A maçonaria em Sinop é constituída por 13 lojas independentes entre si, sendo que três delas, a Caça do Xingu, a Comunas do Norte e a Rui Barbosa participam ativamente da Unesim. Nós temos aí entre as três lojas aproximadamente 120 maçons e aqui em Sinop de 250 a 300 maçons atuantes. A maçonaria é uma instituição filantrópica, filosófica e progressista. Ela é filosófica porque ela ajuda a reconstrução e a construção do ser humano, melhorando em si mesmo, sua família e, consequentemente, a sociedade. Ela é filantrópica porque ela participa ativamente dentro da filantropia de onde ela está inserida e ela é progressista porque ela sempre busca a evolução. A evolução não só do homem, mas a evolução também da sociedade. Evoluindo o homem, a gente evolui a sociedade.